E a gente vai começando mais um vídeo do podcast do Maltino, quem tá falando aqui é Digão, forte abraço pra vocês, bom, eu sei que pintou a informação, eu estou devendo vocês aí, alguns dias a gente não tá postando pintou a informação, mas em breve vocês vão entender o porquê da correria e muitas das vezes a falha aqui no pintou a informação, mas a gente sempre tá às 12 horas no Almoça do Aço, tem a live também às 18 horas com o Serjão, né, então o pintou a informação, o pintou a informação, eu confesso que eu estou em falha com vocês, mas, mas, coisas boas estão por vir e vocês vão gostar muito, isso aí eu tenho certeza que vocês vão gostar, bom, esse é o pintou a informação, já vou pedir pra você deixar seu like, compartilhar o link, os seus grupos de WhatsApp, dá essa moral pra gente aí, deixa sua inscrição também que é muito importante que a gente vai vir com algumas informações, tá, mas depois da linheta. Pintou a informação. Turma, se vocês estão precisando de um plano de saúde, eu vou apresentar um aqui pra vocês agora, médico amigo, contigo aonde você estiver. É uma experiência médica online com vários médicos especialistas, incluindo psicólogo, consultas ilimitadas, sem burocracia, ou seja, agilidade em todo o processo. Parece um sonho, né, mas dê isso daí, este é o médico amigo. E se você quer proteger você e a sua família, muito, mas muito barato o plano. Por apenas R$ 42,99 você vai ter um plano pra se chamar de seu. Você vai proteger você e sua família, você vai poder fazer suas consultas ali sem burocracia nenhuma. Então, não perca tempo, chama aí no WhatsApp 21-96426-2772. Chama aí, consulte, tire suas dúvidas e, claro, fala que você veio do podcast Cruz Maldino, que eles vão saber o que vão fazer pra vocês. Beleza? Eu quero ter o nosso novo parceiro, médico amigo, contigo aonde você estiver. Bom, vamos agora sim começar as informações pra vocês, beleza? E nada melhor do que começar com o anúncio, né? Marcelo Santana é o novo executivo de futebol do Vasco, um nome que já tinha sido se levantado, né, alguns dias, algumas semanas atrás aí, sobre o profissional Marcelo Santana. É um profissional que, pelo que ele fez com o Bahia, né, foi interessante, é uma pessoa conhecida tanto do presidente Pedrinho quanto do Felipe. É um cara que estava atuando na América, lá do Rio Grande do Norte, atuando muito bem, foi até campeão do estadual. Bom, enfim, vamos esperar aí o Marcelo Santana, e como a gente fala lá na nossa Vasco, tentar botar esses nomes de diretores, os serviços do Vasco, que não seja campo e bola, um pouquinho mais retirado, né? Vamos focar 100% aí no campo e bola, porque quanto mais esses caras estiverem, tem um lote forte, melhor. A gente já teve aí algumas provas, né, de que tem caras dentro do Vasco que se botam um pouco de holoforte, sempre vai dar eme aí. Vide aí o maluco lá, igual o que foi o Flamenguissa lá. Graças a Deus, gente, graças a Deus que tem hora que dá um apagão nos nomes desses caras, sabe? Eu acho que com vocês também acontece isso, né? Graças a Deus que dá uns apagão, sinal que está progredindo, está indo. Mas, enfim, a gente teve o Russo aí também recentemente, que estava aparecendo demais. Entre outros aí que a gente sempre sabe que acontece dentro do Vasco. Então, desejar boa sorte pro Marcelo Santana, né? E que ele possa fazer, sim, um bom trabalho aí com a camisa com o Vasco, né? E que ele possa fazer o mínimo possível pra aparecer, né? Como a gente tem visto aí em algumas ocasiões. Uma outra situação que chamou atenção na noite de ontem, né, cara? Na noite de ontem, não, na tarde de ontem, foi o Vasco. O Vasco é uma parcela do regime centralizador de execução, mecanismo ao qual destina 20% de sua receita corrente mensal para pagar as dívidas cíveis e trabalhistas. O Cruz Maltino deveria ter depositado a parcela de maio até o último dia 25, o que não ocorreu. Se o pagamento não seja feito em breve, o juiz deve permitir a execução individual dos credores. Ou seja, o clube poderá voltar a sofrer penhores. O pagamento do RCE é responsabilidade da SAF, que passou a ser controlada pelo clube associativo desde o dia 15, né? Está aqui agora o Pache, em que diz que o Vasco não pagou. Pedrinho, falei pra apoiar? Estamos aí pra apoiar 100% quando é pra cobrar, tem que ser cobrado. Apesar que eu acho que o RCE não é o melhor meio pra fazer esses pagamentos de dívidas. Eu acho que a melhor forma, como acho que todo mundo da bancada lá do Alonso da Vasco e também lá da Live Raiz com o Cercão, a gente acha que a melhor forma é como o Texto fez, né? O Texto é individual, faz um leilão de dívidas. Que aí você vai conseguir diminuir o valor. Quem está pra receber, vai receber imediato. Não vai demorar muito tempo. Então, acho que seria mais interessante dessa forma. Mas, como tem o RCE, tem que cumprir, né? Tem que cumprir. Isso daí, o Pedrinho tem mais essa missão pra ter resolvido. O Pedrinho, vamos agilizar isso daí, senão pode dar muito ruim. Muito ruim aí para o nosso amado Vasco. Beleza? Bom, hoje é dia de jogo, né? Hoje é dia de jogo. Eu vou trazer aqui algumas fotos que ontem o Vasco publicou em seu Twitter no treinamento, né? Que vai ser contra o jogo, vai ser contra o Fortaleza. Hoje vai ser a terceira vez que o Vasco enfrenta o Fortaleza este ano. As duas outras foram pela Copa do Brasil. em que conseguiu uma classificação. E agora é o primeiro turno aí do Campeonato Brasileiro. Fortaleza que é um timezinho bem enjoado, né, cara? Bem enjoado. Bom, vou contar aqui, passando algumas fotos pra vocês aqui. Nosso craque, nosso... O homem gol, o Berrete, tem aí o Paê também treinando duro, tem o Matheus Cocão, o Hugo Moura, que tá ali, logo atrás, os dois apostando no Corrida Lira. E você vê uma coisa que eu percebi, não sei se vocês perceberam também, no jogo, o Paê parecia que tinham ganhado um pouco mais de peso, né, por tempo de inatividade, né? Vamos dizer assim, nessa foto aqui já tá me aparentando um pouco mais fininho também, né? Eu acho que o Paê tem uma facilidade de ganhar e também de eliminar peso, né? Então, isso é interessante. Vamos ver a próxima foto aqui, o Puma Rodrigues, que muita gente acha que pode ser negociado aí também nessa janela do meio do ano. Eu te falo o seguinte, cara, o Puma Rodrigues saiu aí como um... É pra ser um grande, né, cara? É pra ser um grande jogador na lateral, na seleção, enfim, por o Guarer, e não correspondeu com a camisa do Vasco, como nós gostaríamos que ele correspondesse por ser jogador que foi a Copa do Mundo, jogador de uma seleção importante aqui na América do Sul. Enfim, cara, eu espero que, quem sabe, possa dar a volta por cima. Não tô acreditando que o Vasco vai fazer contratação de lateral para esta janela. Já o nosso menino Couto, cada vez que tá mais próximo aí, pode ser aí anunciado quarta-feira, segundo o Pedrosa, pode ser anunciado quarta-feira. Essa estimativa, essa aflição do torcedor logo, né? Vi até uma página mais cedo, antes de gravar o vídeo aqui, que o cara botou no videogame. A aflição do cara tá tão grande que ele já botou até no videogame, Felipe Coutinho, né, com a camisa do Vasco. Eu tô animado, tô animado pra caramba, espero que isso possa acontecer. Ontem eu vi também a informação, agora me perdoem, não me recordo quem te trouxe essa informação, sobre o Daldanes, né, Daldanes pode ir pro Chile, lá com Deus, que possa ir fazer sua carreira lá, toda lá, joga em bola lá, que possa corresponder lá, porque aqui não deu certo, como na Europa também não deu certo, chegou lá, não conseguiu desenvolver seu futebol. Enfim, o Vasco está atrás de jogadores, jogadores que alguns estão bem nítidos que necessitamos, né, como um zagueiro, como um ponta, um volante também traria ele, teria essas peças aí. Agora, o Poutinho, chegando aí, o nível fica muito mais alto, né? Mas eu quero saber de vocês sobre o jogo de hoje, a gente vai falar bastante sobre o jogo de hoje, outras coisas no Almoço a Vasco, mas quero saber de vocês aí no comentário, o que que vocês acham, o que que pode acontecer, né, hoje no jogo do Vasco. Lembrando também, Marinho, Marinho, que não joga desde o último jogo entre Vasco e Fortaleza, pela Copa do Brasil, está aí relacionado, vai estar relacionado para o jogo, para o time de os jogadores que serão relacionados, não que vá jogar, né? Já o Yara e o Pikachu não vai estar, enfim, o Mota e o Sasha, que pertence ao Fortaleza, ele pegou e falou ali, no seu embarque para o Rio de Janeiro, pregando muito respeito, falando que o Vasco não é um time qualquer, um time que tem que estar atento 24, 24 não, 90 minutos, não é 24 horas, 90 minutos, então está pregando bastante respeito aí, porque viu o que aconteceu no último jogo no Controla em São Januário. Beleza? Vou ficar por aqui com este vídeo, aproveita aí este momento, você deixa o seu like, compartilha o link para os seus amigos vascaínos, e quem não é inscrito, se inscreva, dá essa moral para a gente aí. Tamo junto, aguardam vocês às 12 horas. Até mais, valeu.